E também outro caso gravíssimo que aconteceu, uma mulher de 25 anos foi morta em Porto Alegre, só que ela estava grávida de 8 meses e a suspeita de cometer o crime teria matado ela para roubar a criança, para roubar o bebê que ela tinha na barriga. Olha que história bizarra também lá em Porto Alegre. O nome dela da vítima era Paula Janaína Ferreira Mello, como eu disse ela tinha 25 anos, ela morreu ontem e a suspeita é de que ela teria sido levada até esse local onde ela morreu porque ela teria recebido uma oferta de enxoval. A mulher que cometeu o crime, a suspeita de cometer o crime, teria dito para ela que ia entregar alguns objetos de enxoval para a criança, foi por isso que ela teria ido até lá e daí ela acabou sendo morta. E a suspeita, depois de cometer o crime, teria ido ao hospital com a criança dizendo que estaria grávida e por isso teve o parto. A vítima nasceu em Alvorada, lá no Rio Grande do Sul, ela tinha se mudado para Porto Alegre para poder construir a vida ao lado do companheiro dela. Ela morava numa rua do bairro Mário Quintana, que era uma região bem próxima de onde aconteceu, do condomínio que aconteceu o crime. O marido dela, inclusive, falou, o nome dele é Eduardo, ele falou assim, abre aspas, a gente era feliz, a gente tinha família, tínhamos nossa menina adotada, estávamos esperando o nosso primeiro menino. Aí vem uma mulher dessa e faz uma barbaridade que a gente não faz nem com um animal. Deu duas pauladas na cabeça da minha mulher e abriu a barriga dela toda. Eu só queria ver meu filho, pegar a mãozinha dele e ver se ele parece comigo. Fecha aspas. Infelizmente, o bebê não sobreviveu, a criança morreu. Como eu disse para você, o caso aconteceu ontem. Ela foi, essa mulher suspeita então, de matar a mulher grávida de oito meses, a Janaína, tinha 25 anos. E ela foi presa, porque quando ela chegou no hospital, os exames preliminares indicaram que ela não tinha passado por uma gestação e de que o recém-nascido não era filho dela.